Olha que louco É como é demais Olha aqui Será que é viada Adilson? Olha aqui pessoal coisa triste O que nós achou? Olha Isso aqui no mínimo deve ser algum crocodilo que pegou esse bicho bem na beirada do rio ali Olha O pedaço dele ali Olha Isso aqui pelo tamanho que está aqui É viada Olha E foi esses dias porque não está nem pegado de carne ele ainda Coisa triste Senhor Deus Sabe pescar assim no meio do mar? Tem que estar lá cuidar demais Pode ser cobre também Adilson Aqui tem cada um piton grandone Olha Está escutando o bicho gritar? Pega na nossa senhora Quem Deus Para a varinha Para a varinha Para a varinha Para a varinha Eita bonita 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 Aqui é o que tem as trouxas Enquanto A ver Aqui é o que tem Hão Eita bonita E a ilme das pedagas Olá pessoal bem-vindos ao canal sejam todos muito bem-vindos aí eu sou o André um prazer ter vocês por aqui deixa o seu like compartilhe esse vídeo deixa um comentário para nós aí se inscreva no nosso canal pessoal sejam todos muito bem-vindos bora para o vídeo não vai arrebentar eu tô vendo a boinha boinha tá filmando tá filmando tá filmando nossa senhora aqui olha ali olha ali nossa que bitelo essa boca olha aí galera que coisa mais linda olha esse bonito cara esse é bonito mesmo você tá doido esse é o chumbo esse é o carachumbo ele é lindo cara olha aqui filma soltando André porque vou filmar até daqui bonita demais tá filmando que maravilha meu filho vai com Deus vai para a vida bonitão foi para a vida coisa linda olha aí pessoal olha aí cheio de pescador aqui ó nós tô indo lá para o fundo lá embaixo lá galera lá que nós vamos pescar ó todo mundo aí pescando nós viemos aqui na barragem hoje ver se a gente consegue pegar um brutão aí e aí galera beleza pessoal trazendo mais um vídeo aqui para o canal aqui chegamos aqui na barragem aqui já tá meio tarde né nós viemos ver se a gente consegue ver se a gente consegue pescar e até mais tarde um pouquinho deixa o seu like compartilha esse vídeo alô youtube dá uma força para nós aí youtube compartilha mais o nosso vídeo aí dá uma força para nós aí pessoal pedi a vocês aí assista o vídeo aí do início ao fim vamos pescar vamos pescar essa aqui hoje tá bom olha ó ó ó ó ó olh ele olh ele olh ele olh ele olh ele puxa na boinha André olh ele olh ele olh olha aí pega mesmo olha a sua mãe galera olha aqui vitelo nossa mãe a carroxa a ro o vitelo aí galera a ponta alimenta nossa negócio de filmar com a mão ou a sua mulher tá aqui ó pegando outro ali que bedelo galera vem cá bichão opa olha aí rapaziada compartilha esse vídeo deixa o seu like, bora pescar que coisa linda pessoal fazer a soltura dele aqui galera que bichão lindo galera aí o Claudio olha você ver Claudio isso aqui é tipo se fosse o tucunaré tá vendo aí dos seis no Brasil, que a gente chama de beza olha o bocão dele olha o bocão, o tamanho da boca do bicho vamos dar a vida pra ele aí galera foi pra vida lindo o peixe viu aí pessoal coisa mais linda estamos aqui pessoal tentando pescar, tá difícil pessoal esse tamanhoso nós vamos pegar vamos pegar um tubarão aqui hoje vamos pescar aí pessoal olha o Samuel pegando olha o Nossa Senhora creio em Deus pra varinha a varinha galera olha ali calma olha o Nossa Senhora Samuel creio em Deus Pai calma rapaz olha ali galera creio em Deus Pai olha o tamanho da beija olha ali rapaz que lapa que lapa olha o nosso Deus nossa mãe do céu cansou olha aqui a varinha filma a varinha olha aqui pessoal olha ali como é que tá a varinha bodocada na teralapa Nossa Senhora joga ela aí olha aqui galera olha que monstro de peixe esse é o legítimo carachumbo olha só que peixe bonita gente você tá doido deixa o seu like compartilha esse vídeo olha gado ô meu povo olha aí coisa mais linda ei bitela vem pescar papai olha ali pessoal olha o tamanho da cola olha aí olha lá não tô tentando creio em Deus Pai cadê ela gente olha lá olha lá olha ali galera perigo não tem jeito não galera olha é cobra demais gente olha ali André o tamanho daquele caralho você tá doido olha que lado é na física que lado é até só eu quero até ver eu tô tá filmando tá filmando vamos ver ele quer ver ele tá indo no chumba lá ele vai descer na minhoca é só levantar um pouquinho ele vai tá com o filhote aí a gestão que bate lá ali na beiradinha é que o que eu quero não custou do meu som tá mesmo deu a voce deu a voce deu a voce deu a voce devagar devagar olha lá olha aí devagar deixa o cabalho é que tu rebota não tá rebostando aqui caralho é carapum caralho caralho Olha que coisa mais linda pessoal Aí pega mesmo Aí filhos Olha que chapela Olha que coisa linda Bota pra levar aí Bota lá na câmera Vou pegar mais Olha ali galera Olha ali galera É outro best Olha aqui Que bicho brutador Outro 10 rapaziada Você mostrou aí na câmera hein Dicinho Mostra aí na câmera pera aí Carachumbo Carachumbo Olha o tamanho da tilapa Olha aqui galera coisa mais linda Foi boa Que maravilha Vamos pegar mais Começou hein Olha aqui Que bicho Olha ali pessoal Olha aqui Olha ali pessoal Olha aí galera Galera, que exemplar bonito Que lindo esse peixe, é o carachumbo, isso pesa uns dois quilos, nosso deus! O meu foi, não falou do meu Pegou outro, olha ali o de si pegou outro Olha ali galera, olha ali Carachumbo Carachumbo Que libera de si, você está louco Olha aí Que vida rapaz Parece uma tilápia Olha só, você está doido Falei que é diferenciado, eu falei que você está louco Mostra lá de si, leva lá na tela Carachumbo Vocês estão vendo aí rapaziada, só peixe bruto Vou colocar a câmera aqui, os peixes estão saindo ali Compartilha esse vídeo, alô Youtube, dá uma força para nós Compartilha, compartilha pessoal Vão assistir aí, deixa o joinha, dá o joinha aí Vão pescar Tem mais Gerson? Tem mais gerenciado Será que vai ter uma praça? O que é, Garachumbo? Rapaziada, está bristando Rapaziada, está bristando Parece que éา, carachumbo Vai lá Está fisgado em oi, tem um rapão aqui na toda a área Samuel, nossa senhora, oi, correndo para de baixo tá, bichona, rapaz, vestido de gatilha oi, ali, oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi que maravilha eee, bonito, mas bonito mesmo que tá doido, que sim, essa aqui é luxo ó vai levar pra si vai levar vai levar, né vai levar, né vai 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 um mês pra passar na tela ó essa vai pra todos vocês aí que acompanham o nosso canal Alô Youtube, vai pro Youtube essa daqui, hein galera vamos lá vou lá vou lá vamo Obrigado.